A partir do momento que você caminha com Deus, muitas coisas param de ter importância. Sempre sonhava de ter essa oportunidade e eu sempre fui muito motivado e esperando essa oportunidade. Então, quando apareceu e se concretizou, eu fiquei muito ansioso, muito feliz de poder ir fazer o que eu amo e o que eu queria para a minha vida. Mas no momento de entrar no ônibus e deixar a minha família, bateu aquela hora de ter o frio na barriga de o que estava acontecendo mesmo. Foram os primeiros dias complicados, com saudade, eu nunca tinha saído de casa. Mas creio que sempre, com o apoio que eu recebi da minha família, Deus me ajudando também a ficar tranquilo, saber que tudo ia dar certo, eu podia ir com mais tranquilidade. Sempre, desde pequeno, eu sonhava em ser jogador de futebol, sempre sonhei grande, em vestir camisa de seleção também. E vendo a realidade é sempre quase impossível, né? Nos nossos olhos, mesmo você sonhando, trabalhando, você sabe que é difícil. E no momento que você realiza tudo isso, só vem em mente agradecer a Deus, agradecer as pessoas que sempre acreditaram também e ajudaram para isso se tornar realidade. Então, é uma situação gratificante, uma situação de que você vê que o trabalho, acreditar em você sempre vale a pena. E pedi também, porque eu sempre pedi para Deus para me abençoar, para mostrar os caminhos que eu tinha que fazer, as coisas que eu teria que deixar para realizar esse sonho. E Deus sempre foi me tocando, sempre foi me dando a direção certa e graças a Ele também pude realizar esse sonho. Com certeza, porque todo jogador brasileiro sonha em vestir camisa de seleção, sonha em jogar na Europa, sonha em estar aqui nos melhores campeonatos e comigo não era diferente, mas a gente sabe que é uma competitividade muito alta e eu fui trabalhando e acreditando que isso era possível, era um objetivo também e não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Vir para a Europa fez uma diferença muito grande, eu amadureci muito rápido, porque eu vim muito cedo e tive que aprender língua, aprender cultura, abrir mão um pouco dos nossos costumes, porque é bem diferente. Então, você acaba não se moldando, mas se adaptando em outra cultura, tendo que aprender, tendo que, às vezes, mudar alguns comportamentos. Então, tudo isso gerou um amadurecimento muito grande da minha vida. Minha mãe sempre foi muito religiosa e sempre falava que a gente tinha que estar na igreja, tinha que agradecer a Deus, mas quando eu era novo eu gostava mais de ficar na rua jogando futebol. Lógico, eu sempre, creio que desde meus 8, 9 anos eu comecei a ler a Bíblia e comecei a frequentar algumas células e comecei a aprender bastante sobre Deus e ficar muito curioso. E, a partir daí, eu comecei sempre a ir em cultos, sempre estar em contato com pessoas da igreja e, com meus 14, 15 anos, eu me batizei em Santos, na igreja Bola de Neve. E, a partir daí, eu vi que tudo começou a mudar na minha vida, a forma que eu enxergava as coisas também, lógico que é um processo muito longo esse processo de você caminhar com Deus, né? Você tem que aprender, você tem que batalhar todo dia e não é fácil, mas eu creio que assim que eu comecei a me apegar mais, a aprender mais, minha vida começou a mudar, mudou a vida da minha família também, porque eles sempre acreditaram muito em Deus, sempre oravam, sempre a gente fazia reuniões para falar de Deus também, em família. Mas eu sempre insistia, insistia para eles irem na igreja comigo, acompanhar nos cultos. Eles acabavam indo e agora, depois de tanto tempo, eles que estão também me motivando também, falando, pô, que bom que você sempre insistiu, da gente estar cada vez mais perto de Deus. Então, eu vi que vale a pena também você insistir, você falar de Deus, você demonstrar com a sua vida. No começo, que eu ia na igreja sozinho, eles sempre, como eu falei, sempre acreditaram, iam de vez em quando, sempre me apoiaram também, mas faltava algo a mais. Então, eu sempre insisti, hoje é legal ver que valeu a pena ter sempre demonstrado, ter falado, ter às vezes falado, ó, não faz isso, não faz aquilo, Deus não agrada. E como é família, você pode falar, você tem a abertura de falar, então, teve um período que eu estava até bem chato com eles mesmo, acho que foi assim que eu me batizei, eu estava bem rígido mesmo, parecia mesmo o pastor, então, eles... Naquele primeiro amor... É, isso foi incrível e louvou o tempo inteiro, então, mas valeu a pena, valeu a pena, isso tem mudado a nossa vida até hoje. O batismo foi influenciado mais pela igreja mesmo, pelo fato de eu estar sempre na companhia do pessoal da igreja, eu me sentia bem, ali eu me sentia bem, me sinto bem até hoje, mas naquele momento eu me sentia... faltava só o batismo para poder... eu queria ter nova experiência com Deus, queria ter... e Deus fala para a gente ser batizado, então, naquela época faltava isso e graças a Deus foi uma decisão ótima. Eu creio que, a partir do momento que você caminha com Deus, muitas coisas para de ter importância, coisas que às vezes nos atrasam, ou no trabalho, ou na vida pessoal, e lendo a Bíblia também, todos os dias a gente sabe que vamos enfrentar, ou no trabalho, ou no trânsito, então, você lendo a Bíblia, você estando com Deus, você tem sempre a decisão certa a tomar, sempre, então, influencia 100% na vida profissional, 100% na vida pessoal também, então, eu creio que caminhar com Deus e aprender sobre Deus me ajudou bastante a chegar até aqui. Então, até hoje, minha mãe manda mensagem todo dia perguntando se eu me alimentei bem, se eu descansei, se eu dormi bem. às vezes eu falo, mãe, a senhora viu que eu não fico, que eu como na hora, mas mesmo a senhora, não, a mamãe quer saber se você está bem, tem tempo que eu não posso fazer sua comida. então, eles sempre foram muito cuidadosos comigo, pelo fato de eu ser o caçula, eles sempre foram muito apegados em cuidar de mim. Então, eles influenciaram bastante, porque eu sempre me sentia protegido para pensar só no futebol, sabia que chegar em casa todo dia estar preparado, então eu ia sair de casa sabendo que eu podia jogar tranquilo, que eu não teria que fazer nada, então eles sempre me deram essa, eu falo sempre essa folga assim, para poder ir atrás do meu sonho. A primeira coisa que eu sempre, eu falo da minha carreira porque a gente está, a hora que a gente é mais visto é dentro do campo, onde tem milhões de pessoas assistindo, ou até mesmo em alguns lugares públicos, onde as pessoas reconhecem, eu creio que é o exemplo, mas porque eu sou muito tímido, eu não gosto de falar, então eu tento mostrar o meu caráter, eu tento mostrar a mansidão que eu aprendi na Bíblia de a gente ter a paz, então eu creio que eu mostro muito essa parte, aprendi muito a ser assim, a tentar não mostrar com a minha vida, com as minhas atitudes, o que eu aprendi sobre Deus, isso foi bom porque eu sou tímido, eu não gosto muito de falar, de explicar coisas, então eu creio que essa foi uma coisa que eu aprendi e que eu tinha muito receio, porque eu sempre falei, pô, vou ter que falar muito, mas eu sou tímido, e eu li que a primeira coisa, a coisa mais importante é você falar com a sua vida, com as suas atitudes, então eu fiquei motivado também muito por isso.